Bom dia família linda em Cristo Jesus, Vinícius em mais um devocional diário para falar ao seu coração. Mas antes eu gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal caso ainda não seja inscrito e acione o sininho para receber a notificação quando eu postar novos vídeos. O tema de hoje é quando Deus usa os sonhos. Muitas pessoas me procuram para interpretar os seus sonhos. Olha a passagem que eu quero partilhar com você em Mateus capítulo 1 versículo 20. Diz assim. Meu irmão, minha irmã, quando lemos a Bíblia nós podemos ver que o Senhor sempre fala através dos sonhos. Deus pode falar através de sonhos em símbolos que precisam ser interpretados. Ou ele pode falar claramente através de uma mensagem direta como ele fez com José, esposo de Maria. Mas nós precisamos ter cautela e não devemos acreditar que todo sonho vem de Deus. Os sonhos podem vir de várias fontes, como medos, dificuldades emocionais, feridas não tratadas e não curadas, entre várias outras coisas. A Bíblia nos diz em Eclesiastes que há muitas fontes naturais para um sonho. Olha o que diz em Eclesiastes 5.3. Como Deus fala de todas as outras maneiras, precisamos aprender a ouvir o nosso espírito. Não somente a voz que fala conosco. Precisamos ouvir a Deus quando Ele fala conosco em sonhos. Isso acontece frequentemente comigo. Muitas noites antes de dormir eu oro e peço a Deus para que eu tenha um sonho profético. Por vezes eu tenho esse sonho, por outras não. Quando eu recebo um sonho, eu costumo escrever esses sonhos em um papel e eu oro para interpretá-los. Agora eu gostaria de ressaltar e deixar uma advertência. Quando Deus nos dá um sonho simbólico que precisa ser interpretado, não fique dependendo de um guia cristão de sonhos para decifrar isso. Eu compreendo que um livro pode ser uma ferramenta importante, mas a interpretação deve vir do Espírito Santo de Deus. Deve vir pelo mesmo caminho, ou seja, deve vir de Deus por revelação. Foi isso que José disse quando os prisioneiros lhe contaram os seus sonhos. Uma coisa que é muito importante. Quando eu sonho, eu pergunto ao Senhor, Senhor, eu não entendi esse sonho. O Senhor poderia ser mais claro e falar comigo de outra forma? E normalmente Ele fala comigo. Tiveram ocasiões também em que eu sonhei e falei, Senhor, o que isso quer dizer? E o Espírito Santo falou no meu coração, nada. Não fique dependendo de sonhos. Pergunte ao Senhor sobre eles. Não fique dependendo de interpretação de outras pessoas. Você tem o mesmo Espírito que elas têm. O Espírito Santo é o maior professor que você pode ter. E Ele é o maior interpretador de sonhos. Que esta palavra tenha falado ao teu coração. Vamos orar? Papai amado, agradecemos por mais um dia pela tua presença viva. Senhor, desejamos ter sonhos proféticos. Nos dê sonhos, Senhor. Fale conosco também através dos sonhos. Mas, Senhor, também nos dê interpretação através do seu Santo Espírito. E se for algo muito importante, Senhor, que o Senhor seja claro conosco. Porque nós estamos aqui justamente para obedecê-lo. Queremos dormir em paz, Senhor. Pois és Tu que nos sustentas. Então fala conosco em sonho. E ajuda-nos a ouvir a Sua voz. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria também agora de orar a oração que Jesus nos ensinou para começarmos este dia. E também ler os Salmos 91 e 23. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. E nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 23 O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de reajos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. E viverei na casa do Senhor para sempre. Amém, meu irmão, minha irmã. Que esta mensagem tenha falado profundamente com você. E nunca se esqueça que a obra consumada da cruz é a verdade que vai te libertar e vai fazer com que você viva os sonhos de Deus. Deus, foque em Jesus e siga. Levante-se e ande. Olhe para Cristo e viva os sonhos dele. Ele é um só com você. E ele vai te levar por lugares que você jamais poderia imaginar. E compartilhe essa mensagem para edificar mais vidas. Tenha um dia incrível na presença viva do nosso Deus. Te amo em Cristo Jesus. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida 21 Lições que me Ajudaram a Vencer o Deserto, o link está na descrição deste vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.